Continua em fuga o grupo de assaltantes que este domingo de manhã assaltou um posto de combustível em Estarreja. Durante o crime houve troca de tiros com a Gênia. O grupo composto por cinco homens encapuzados chegou de carro ao posto de Beduído em Estarreja às seis da manhã. Sob ameaça de arma de fogo, a funcionária do estabelecimento situado em plena Autostrada Nacional 109 foi colocada no chão pelos suspeitos. O plano do grupo seria conseguir os códigos para abrir um cofre onde estaria dinheiro. Mas, durante o episódio, seguranças de uma empresa perto do posto de combustível aperceberam-se do aparato e alertaram a Gênia que ativou meios para o local. Quando se aperceberam da chegada da patrulha, os suspeitos fugiram a pé e efetuaram um disparo de caçadeira na direção dos militares, tendo atingido uma outra viatura que estava estacionada ali perto. A GNR respondeu com alguns disparos de aviso para o ar. Para trás, o grupo deixou uma viatura furtada, onde já tinha carregado vários produtos, nomeadamente tabaco e bebidas. Os suspeitos continuam em fuga e a investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária de Aveiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.